Não me abandone Desta partida, na despedida, choro de dor Adeus criança, menina grande, levas a alma de um sonhador Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te estudiei, te fiz sofrer Mas hoje sei, quanto de amor, e que sozinho não compensa nem viver Dentro da noite de amargura, a mente vaga na amplidão E amanhã, por estas horas, onde andará meu coração? Talvez sonhando com outro alguém, enquanto eu morro na solidão Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te estudiei, te fiz sofrer Mas hoje sei, quanto de amor, e que sozinho não compensa nem viver